Pai, tua mãe, traga pra cá, de terça e quinta-feira e na quarta só para os casais, não é? Mas venha fazer uma aula, venha ver que é ambiente muito agradável, muito descontraído e você vai ver quanto tempo na vida perdeu sem poder estar dançando e participando de um ambiente maravilhoso, não é, Lúcia? Eu não preciso falar, a câmera pega imagem do que está acontecendo aqui. Nós temos idade de 10 a 80 anos, numa alegria, numa educação, vale a pena dançar e vale a pena dançar conosco aqui na Passatempo. Com certeza, então no próximo esperamos vocês. Na terça-feira que vem, não volte, venha aqui. A partir das sete e meia da noite é só chegar, viu gente? Não precisa ligar, marcar, agendar nada. Chega aqui, vai participar de uma aula de dança, vai dançar com o pessoal, todo mundo dança com todo mundo, num ambiente familiar, agradável, de respeito máximo. Dá gosto de vir aqui, porque é um ambiente único, não é? Sim. Nunca, nunca teve aqui qualquer coisa que você possa dizer, isso não foi bom. Tudo é bom. Da recepção, das meninas que nos recebem, as bandas, os conjuntos, os artistas, que é que vem de primeiríssimo nível, de nível internacional. Então, todos convidados, esperamos todos para a próxima atração. Sem dúvida. E até comentaram conosco hoje, precisa ter mais gente, aumentar espaço. A ideia é nossa, os nossos eventos não são grandiosos. Nós não precisamos pôr muita gente, nós queremos sempre pôr comunidade que gosta, que são amigos, por isso que tem um ambiente muito bom. Então nós valorizamos isso, então nós nunca vamos abrir o dobro de pessoas aqui dentro. Aqui é claro, infelizmente não tem lugar para todo mundo, mas o pessoal vai se revezando nos eventos que vão vir. E para esse revezamento, é importante que você se antecipe. São 100 casais sempre. Aqui cabem 200 pessoas sentadas, não chega 201. Então, para que você tenha a oportunidade de estar presente, tem que se antecipar. Agende aí. Nós estaremos divulgando através do nosso programa, todos os eventos ao longo de todo ano. Mas, marque aí, não perca, porque você vai viver momentos únicos e inesquecíveis, não é isso? Com certeza. Venham conosco. E a propósito, essa semana o Orlando volta às aulas. Ah, com certeza. E o Pato Nerd, o Orlando volta às aulas de dança. Com certeza. Aliás, meus filhos, toda terça-feira. Pai, hoje tem. Mas é que esse tempo aqui é meio corrido para a gente, não é? Então, é um evento que tem. Às vezes nós temos um evento na véspera e cansa no dia seguinte. Eu que já passei dos 18 anos há algum tempo, sinto um pouco esse peso, Luiz. Mas, gente, é uma alegria única. Meu filho tem 14 anos, minha filha tem 12 anos. Adoraram a aula que nós viemos. E a partir de agora, na próxima terça-feira, estaremos sempre. Espero você. Esperamos que vocês estejam aqui para alegrar ainda mais o ambiente. Professor Luiz Carlos, na noite do CPP, na noite de Ricardo Bombarda. Professor Luiz Carlos, na noite do CPP, na noite do CPP. Professor Luiz Carlos, na noite do CPP, na noite do CPP. Professor Luiz Carlos, na noite do CPP, na noite do CPP. E com prazer registramos também a importante presença de Rui Pereto e Alexandre Jóia. que vem nessa noite a brilhantar essa festa, esse grande show. Já tinham ouvido o Ricardo Bombarda? Ah, nossa, ele é fantástico, né? A flexibilidade que ele tem pra cantar, né? A voz dele, você nem acredita, parece que ele tá ouvindo playback, né? Não é verdade. Muito legal, muito legal. Não, várias pessoas me perguntaram, mas ele tá dublando, não, não tá, tá cantando mesmo. E o cara é um talento único, né? Sim, sem dúvida, ele é um talento único e nós trouxemos ele, o Rota de Bragança da Paulista Estância, que trouxe ele na cidade de Bragança pro primeiro evento da noite do queijo e vinho. E parece que ele já tem feito alguns shows aqui. Inclusive, estamos hoje apreciando a sua música, o seu show. É uma noite muito maravilhosa, muito gostosa. E como é que você tá vendo esse novo espaço, a nova casa do professor, que também é de todos nós, né? Então, eu vou ser sincero, eu não conhecia. Eu já tinha vindo visitar essa casa já uns 5 ou 6 anos, né, Alexandre? E agora eu vi, tá toda reformada, muito legal, espaço muito bacana mesmo. Muito bacana. Temos aqui, e nós temos aqui agora, uma programação pro próximo ano, a cada mês, um grande show, uma grande atração. Que bom que a nossa cidade ganha com isso. Que bom termos um lugar como esse pra desfrutar, não? Não, parabéns. Ficou espetacular a CPP. Fiquei surpreso pela reforma, pela proposta que eles estão, né, trazendo pra essa nova casa, com o espaço que eles conseguiram adquirir aqui dentro. Excelente. Acredito que aqui caiba aproximadamente, umas 250 pessoas muito bem, né, acomodadas, ficou bonito, elegante, e acho que é merecido pra cidade de Bragança e Palmeiras. E a casa cheia, todos presentes. Só faltou você. Não falte na próxima. Esteja presente, esteja conosco. E a tarantela vai rolando aí, na noite do CPP, na noite com o Ricardo Bombarda. E com prazer registramos também a importante presença da nossa amiga Lídia, que vem nesta noite com tanta gente comemorar a vida, celebrar a vida, não, Lídia? Oh, bem diga. Está muito boa a festa, muito alegre, estou adorando. Primeira vez que eu venho. Nunca tinha vindo antes. Mas adorei. Depois fizeram essa reforma, ficou muito bacana, o espaço, né? Também ficou ótimo. Então eu estou curtindo muito. E você vê que não só o ambiente ficou bonito, mas a festa é um ambiente muito alegre, né? Um ambiente muito seleto, as pessoas brincando, se divertindo, ouvindo uma boa música, comendo uma boa massa, tomando um bom vinho. O que mais se quer da vida, Lídia? Nossa, acho que o melhor é impossível. Está ótimo, é. Estou de parabéns a todos os coordenadores, quem arrumou todo o evento, né? Está tudo muito bom. Está excelente. E deixa a crise lá para fora, porque a vida nos reserva tanta coisa de bom, né? E o importante é sabermos aproveitar os bons momentos que a vida nos traz. e aqui está um deles. Uma oportunidade de virmos, juntarmos os amigos, gente bonita, gente alegre, gente celebrando a vida, né? Muito bem, é isso mesmo, é. Concordo com você. Está ótimo. Gente alegre, gente bonita, um bom astral, né? Estou de parabéns a todos, é. Nem parece que tem essa crise lá fora, não é verdade? É verdade. Tomara que continue assim, né? Está muito bom. Bem, diga. E que você possa fazer também, de todos os momentos, um bom momento. Um momento como esse que vivenciamos. E não esqueça, a partir de agora, anote aí na sua agenda, porque todos os meses teremos uma grande atração aqui na casa do professor. Dia 5 de dezembro, Banda Ferro Velho, abrilhantando mais um grande evento. Você vem? Venho. Sempre que tiver houver oportunidade, eu venho sim. Eu também. E assim esperamos, que na próxima, você, tua família e teus amigos, estejam aqui conosco, para celebrar a vida, para celebrar cada momento que pudermos levar dela, não é isso? Isso, e viva a vida, né? Vamos continuar celebrando. E parabéns pela presença, um prazer recebê-la conosco, viu, Lídia? Obrigada, eu que agradeço. Lídia, presente da noite do CPP, na noite de Ricardo Bombarda. Amém. O que você está aqui? E se não poderemos estar com a vida sem você. Feliz é a hora, feliz é a hora. Feliz é a hora. E eu morri a te, eu morri a te, eu morri a te. Eu morri a te, eu morri a te. Eu morri a te. E com prazer registramos também a importante presença da querida amiga Deia Ferro, o meu amigo Arone, que vem nessa noite prestigiar a casa do professor e passar momentos únicos de alegria e descontração. Que bom que tem essa crise lá fora, porque aqui é só alegria, né Arone? Sem dúvida. Aqui pra gente quebrar os molejos, né? E dançar e gastar a sola de sapato. O importante é nós unirmos aqui uma noite agradável, com umas boas músicas italianas pra gente curtir, botar o tempo, né? Ao tempo bom. E é isso aí. O importante é se confraternizar com o pessoal, todos os amigos. Quando vocês se conheceram, começaram a namorar. Ele te levava nos bailinhos, né? Eu posso dizer que nós nos conhecemos no carnaval. Olha que bacana. E o carnaval continuou, né? Que seja sempre uma grande festa. Muito bom. Eu sempre gostei de dançar. Eu não conhecia esse espaço que tá tão bonito aqui, depois de reformado. Eu como professora não conhecia esse espaço. Veja você. E aí trouxe vários casais hoje pra cá. E a gente vai participar sempre desses eventos aí. É muito bom, é muito gratificante. Uma noite muito gostosa. Com pessoas boas e dançando. E comendo uma macarronada, como a italiana que sou, né? Então, tudo tá bom. Muito bom. Mas isso é o que vale a vida. A cada momento que a gente pode viver. E aqui, nessa nova casa do professor, Temos agora uma grande programação pro ano que vem. Dia 5 de dezembro agora temos mais um evento que encerra o ano. Mas em 2016, venham sempre. Porque cada show aqui, um é melhor que o outro. É de se encantar atrações de nível internacional que abrilhantam esse lugar. E que bom que nossa cidade, a partir de agora, conta com um lugar como esse. Um ambiente muito seleto, muito gostoso. Gente muito agradável, né? Exatamente. A Bragança precisa disso. De ambientes, de locais que forneçam ao povo bragantino diversão noturna. Porque hoje não tem. Sai pra Campinas, sai pra São Paulo. Mas é bom. A Bragança precisa disso. E, por falar nisso, tem a fala pra gente. Você, ditadora da moda, como sempre, né? Fala um pouquinho pra gente das novidades que vêm aí agora pra primavera, verão. Já chegando o verão, né? E a autoestação. O que reserva de bom pra gente? É, verão sempre é tudo muito colorido, muito alegre. E a gente tem uma coleção muito grande. Estamos com grandes descontos lá. Estão fazendo uns descontos pro final de ano. E que compareçam todos vocês lá nos prestigiem. Também já estou quase que em Bragantina, né? 25 anos de Bragança. E gosto muito do povo bragantino. Já estou sendo bragantina. E que bom. Que bom que vocês estão aqui. Que bom poder contar com uma família tão bacana, tão empreendedora como vocês, né? Que trazem a moda, trazem a alegria, trazem um momento especial pra todos nós.